E olha só, gente, quase 40 grupos de bailarinos entre 10 e 12 anos sobem ao palco em Joinville para o Festival Meia Ponta, que começa hoje. Mas Falcão, ao vivo de lá, tem as informações. Fala, Falcão, boa noite. Oi, Márcia, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Hoje, nesse primeiro dia de competições do Festival Meia Ponta, tivemos a participação de crianças de seis estados brasileiros. Apresentações do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e, claro, Santa Catarina, com a presença de uma escola de dança de Capivari de Baixo e outra da cidade de Chapecó. Foram espetáculos de dança contemporânea, também sapateado e danças urbanas. O Festival Meia Ponta vai até o próximo sábado. Ao todo, em quatro dias, serão apresentadas mais de 60 coreografias. Márcia, eu estou aqui num ponto muito importante do Festival de Dança. Ali atrás, um local onde o pessoal se reúne para fazer um lanche. Aqui ao lado, a nossa Feira da Sapatilha, mais uma vez, bastante movimentada. E a gente vai caminhar aqui um pouco, porque nós temos um outro, que é o espaço mais aguardado por toda a população. E, claro, de muita ansiedade também para os bailarinos, que é o palco. Nesse momento, eles fizeram uma pausa, um intervalo. Mas, ó, fica todo mundo aqui, ó, na expectativa pelo próximo espetáculo, porque aqui temos ainda muitas apresentações hoje. Esse é o cenário por aqui, Márcia. Volto contigo aí no estúdio. Muito lindo, né? Uma verdadeira festa. Valeu, obrigada. Bom trabalho aí para você.